Estou indo para a fronteira mais perigosa do mundo Bom dia rapaziada, salve salve Enfim, hoje estou indo para um lugar muito louco Estou indo para a fronteira mais perigosa do mundo E mais protegida Estou indo para o DMZ É a área desmilitarizada, a zona desmilitarizada Entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte Bom, eu peguei uma área Estive aqui de turno e eu reservei o tour Estes daqui, vou ver se consigo mais para vocês Só pode ir com turno, com guia e tal Aí ele mandou uma mensagem aqui Acabou de me ligar Estava indo buscar Enfim, tem aqui em inglês e japonês Nós pegamos em japonês Enfim, vamos ao lado descer Porque a Maria vem buscar nós lá fora Eu não sei como é Estou com um pouco de medo Nesses lugares, mas só vamos Após essa uma porrada de São Paulo Caralho Salve salve, cheguei aqui Então desci aqui nos túneis, né Doração e tal, onde tem os túneis E aqui tem quatro túneis E nós podemos entrar no terceiro Que é mais perto de Seul Se eu não me engano ele foi construído em 1978 Se eu estiver errado Vou colocar a data certa aqui na tela E mais ou menos 73 metros abaixo da terra E lá dentro não pode filmar, né A mulher mandou nós guardar tudo com a mochila Os celulares, as câmeras E não deu pra tirar foto E lá eles dão uns capacetes pra você colocar Muito engraçado Porque isso tem que andar bem agachadinha Assim mesmo Porque tem uma parte que é bem fundida E é muito doido lá dentro Infelizmente vocês Não deu pra fazer nada lá Mas eu vou mostrar aqui fora Um pouco do que tem, né Todo mundo tirando foto Aqui, se liga só Mudou o dele aqui, ó Tirou umas fotos aqui pro salão do meu Instagram Se vocês não conhecem Me seguem lá Sigam lá no Instagram Vou botar daí o que 10 Eu vou deixar o link na descrição Aqui, demorou? Bom pessoal, com Andressa aqui no Doração Nós assistimos um comentário, né Sobre a história E ela tá falando que Que daqui dá pra ver Uma das cidades da Coreia do Norte, né Só que hoje O tempo não tá muito bom, né E... Então não dá pra ver nada Enfim, agora Vou mostrar aqui pra vocês O que tem em volta Não tem muita coisa mesmo E já volta Pessoal, bom Não sei se vocês conseguem ouvir Mas ouvi lá Do outro lado Estão falando É pra ouvir daqui, ó Agora o que foi fazer Pararam de cantar Sei lá o que tá fazendo Isso daqui é a parte de fora Local bem Até um medo Cheio de soldado aqui rodando Uma doideira aqui Pessoal, agora vamos Pra outro lugar Aqui na DMZ ainda mesmo Só vamos Nossa, aqui é muito Fotoização que tem aqui Então realmente Compensa vir E tem que vir na excursão Por causa que não dá Pra você vir sozinho Assim, né Porque eles pedem passaporte Na entrada e na saída Entra um guarda Dentro do ônibus E confere mesmo Se é você Ver o passaporte Sua identidade E enfim Vamos lá Do you have it now? Oh, ok Olha pessoal, está dentro vendo o mapa onde nós estamos e olha só. Nós estamos na Coreia do Norte, uma doideira está aqui, até medo de gravar, não sei se pode, acho que pode sim, a mulher falou. Enfim, olha lá, vou mostrar aqui, é a estação, eles fizeram esta estação junto com a ONU nos Estados Unidos em 2008, se eu não me engano, porque a ONU achava que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul iriam fazer a aliança nova e voltar a ser amiguinhos, voltar a ser um país só. E essa estação nunca foi, desde quando foi construída, até hoje nunca foi usada, então ela estava para turismo aqui e ela vai até uma das cidades da Coreia do Norte. Acho que é muito doido, vou mostrar para vocês lá, vamos. Bom pessoal, então finalizando por aqui, naquela estação, agora estou voltando para o Busão, e as coisas estão bem longe, bem separadas, né? Realmente, você tem que vir de ônibus, assim, ou com alguém mesmo, porque não pode vir sozinho, então é melhor vocês virem para excursão mesmo, ou vim pelo, eu vou deixar aí embaixo no link da descrição aqui, o tour que eu vim, e eu fui um dos melhores, porque é mais barato, tipo, e tem tradução em inglês e japonês, né? Vale a pena, eu acho, né? Vou botando para o Busão agora e só vamos. Bom pessoal, então voltando aqui, né? Vou dar uma leve resumida, assim, sobre tudo, né? Tem vários lugares que eu não consegui gravar, né? Por causa que tinha muitos guardas, era proibido, né? Por causa dessa divisão na Coreia, né? Estava bem na fronteira mesmo, né? Que a Coreia foi dividida, antes de ser Coreia do Sul e Coreia do Norte, era só uma Coreia, né? Ela foi dividida mais ou menos em 1910, se eu não me engano, quando o Japão tentou invadir aqui, né? E meteu terror aqui também, e tava colocando todas as suas bases aqui, né? Só que aí, então, a União Soviética, né? Socialista, ajudava o Norte, e o Grupo Republicano, capitalista, ajudava o Norte do Sul, né? E ficou essa rixa, né? Tipo, e ali, onde não estava, é tipo, o paralelo 38, né? Onde foi dividido, recebe esse nome, por causa que é 38 graus abaixo da linha. Tipo, a dor, uma coisa assim, se eu não me engano, se eu estiver errado, me corrigem. E... é mó doideira lá. Dá até medo, dá uma sensação ruim, assim, mas... Depois você conhece tudo ali, ó, mó da hora, né? Curti pra caramba ter conhecido aqui. Enfim, também, em 1945, se eu não me engano, o Japão foi expulso, né? Então, teve a libertação da Coreia. Ó, só que depois, em 1948, eles sentaram a reconciliar, só que não deu certo, né? Então, tipo, não teve um basta na guerra, assim, né? Entre as Coreias, teve só uma... Falou, você sai o fogo, e todo mundo baixou a arma, e ficou ali dividido, né? Até qualquer momento, os caras mandar tirar de novo, já era. Começa a guerra ali, é mó tensa o bagulho ali mesmo. Então, valeu a pena. Então, eu vou deixar o link aí do tour, e eu recomendo pra caramba, tá? São muita gente boa, são bem certinho, assim, tá ligado? Pagamos R$1.50,00, enfim, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se inscrevam aí no canal, deixem o like, compartilhem pra fortalecer, e a nós estamos juntos. Se inscrevam aí no canal, deixem o like, compartilhem 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 no canal, deixem o